Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas hoje você se emocionou Era gostoso, mas hoje você se apaixonou Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Pra conversar, te convencer, te confessar Eu quero só você Confessar, te convencer Pra confessar Eu quero só você E aí E aí E aí